Bom dia, cremosa. Bom dia. O dia que não estamos indo? Correto. Nike Run, né? Eu vou para os 21, a cremosa para os 15, então aqui nos separamos e logo, logo nos encontramos de novo lá no Paquembu, que é a chegada. Largada em lugares diferentes, a chegada no mesmo lugar. Então, partiu. Bom dia, direto da arena meio que improvisada aqui no Parque Ibirapuera. Aqui atrás tem o ônibus guarda volume, tem alguns banheirinhos ali e ali em frente a Lespe é onde está o funil de largada. Então, está tudo meio improvisado justamente porque a corrida precisa ser desmontada com uma velocidade ímpar, se eu posso dizer assim. Então, logo, logo a largada e depois que largar, a galera já vai começar a desmontar tudo isso aqui na mesma hora. Já vai liberando a via conforme o último for passando. O último vai passando, já vão recolhendo os cones, recolhendo tudo, liberando a via, porque a cidade está parada literalmente para essa prova. Aqui é o guarda volume. Olha o tamanho da fila do guarda volume. Vai até lá longe, perder de vista. E aquele aqui? Bom dia. 21 também? Só os 21, só os sobreviventes. Vai encarar a fila do guarda volume também? Já, já. De 30 quilômetros? Ah, eu também, também. Está maior que a prova. Ah, maior que a prova. Então, vamos lá encarar, porque eu acho que eu não vou conseguir deixar o guarda volume a tempo de largar pelo previsto e o tamanho da fila. O que está acontecendo aqui é que para você usar o guarda volume tem que pegar uma sacola e escrever o número na sacola. Então, a dificuldade só tem duas canetas aqui e as pessoas precisam escrever o número na sacola. Então, ó, faltam 10 minutos para a largada e ninguém consegue guardar o volume. Consegui! Faltando 4 minutos para a largada, eu consegui deixar o guarda volume. E vamos para o funil agora correr, que já está na hora. E a gente já passa pelo pórtico de novo. Agora, sentindo o Rubem Berta. Daqui a pouco tem 23. Vai, caralho! Ai, caralho! Ai, que medo! Tudo bem? Cadê no bairro domingo? É estratégia. É estratégia para, ó, pessoal de Alphacuay, de Super Tênis, da Olímpia. E aí, tem que tirar isso de alguma forma na prova, né? Que a competição aqui está muito complicada. Isso é golpe baixo, mas vamos ver quem chega no final. Vai virar! Viu! Hora de voltar pela Rubem Berta. Subimos mais, agora a gente desce mais. Vamos começar a subir a 23 agora. O Benberg está para trás, conseguimos ir bem. Agora, a famosa 23 de maio. Só que dessa vez, aos contrários. Vamos começar a subir a 23 agora. Agora, assim, 23 de maio ficou para trás. Vamos pegar a alça de acesso super elevado classe Silva, famoso minhocão. E ali, logo na frente, também já tem o isotone. E agora, acabou a mamata de 3 quilômetros descida. E vamos covar um pouco na subida, né? A subidinha desgramenta. E aí, logo na frente, quem mais? Não precisa parar. Não precisa parar, meu cara. Ali na frente, quem mais, pessoal? Força, galera! Força! Bora, bora! Bora, Messi! Não é isotônico, não. É gelzinho. Um gel polêmico. Aê, bora! Bem animada a torcida hoje, hein? Seis horas da manhã. Pessoal, aproveitando. Aqui é a placa dos seis empregos. Vocês viram que é diferente da nossa já. A nossa em vermelho. Porque aqui já juntou com a galera que tá fazendo 15 quilômetros. Nós estamos no quilômetro 12. E ali é o seis, quem veio fazer os 15. Então, já estamos juntos com uma galera agora que não largou junto com a gente. Também é muito legal. Agora sim, quilômetro 13, isotônico da Gatorade. Mas como eu não uso no meu treino, então, obviamente, vou passar na prova também. Mas pra quem quer e tá acostumado, tinha um monte de copinho ali. E nessa parte onde eu tô, é o quilômetro 14. Aqui já juntou os 21, os 15 e agora juntou os 10 também. Os cinco só vai juntar na parte do Patimbu ali. Mas a gente já nem vai ver a galera. Eles já chegaram faz muito tempo. Aqui nesse pedaço, do outro lado ali, ó. Já tá cinco, dez, quinze, vinte e um. Tudo junto e misturado já. E aqui é onde a gente tá, os 21, os 15 e os 10. Faltam cinco caras. Faltam cinco, dez, quinze, vinte e um. 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 Tchau, tchau Olha a cremosa E acabou Vou arrumar uma bonezinha aqui Que vocês veem melhor minha cara Acabou né cremosa 15 pra ela 21 pra mim Na verdade não foi 21 Foi meia maratona né Então mais que 21 Mas vocês querem saber 3 coisas né Primeiro como é que a gente foi na prova Depois como é que foi a prova E o mistério era qual tênis que eu ia correr a prova Que eu nem mostrei durante o vídeo de Tion Man Então vamos lá Começar pelo mistério né O tênis que eu corri a prova Foi esse aqui ó O Salcone Endorphin Pro 2 É o meu tênis de prova mesmo Essa prova era pra ser um simulado aí Pra uma possível maratona desse ano Então eu quis e optei por usar o mesmo tênis Que eu usaria na prova Pra já ter todos os testes De suplementação, de hidratação, de tênis, de roupa Tudo que eu iria usar Uma possível maratona pra esse ano Então foi a escolha mais lógica pra esse momento Resultado Eu vim pra cá pra fazer 2 horas e 10 Meu treinador disse que eu tava capaz e apto pra 2 horas e 10 E eu fiz sub 2 Me senti muito bem após a Rubemberta ali Fui deslanchando Uma parte de descida muito boa ali Desceu bastante a 23 de maio Então aproveitei pra ganhar um tempo nesses intervalos de descida E no final ali acumulou o tempo Deu uma hora e 59 e 51 Sub 2 né Sub 2, lógica E a cremosa? Uma hora e 15 Uma hora e 15 nos 15 quilômetros Também foi topzera demais Sub 5 de pace Perfeito Agora a prova Começando pela inscrição A inscrição tinha valores diferenciados De acordo com a distância que você ia correr Tinha 5, 10, 15 e meia maratona Então partia na casa dos 170, 180 reais ali Pra distância menores Chegava até quase 300 reais ali Pra os 21 quilômetros Era um pouco mais caro? Era Mas no geral justificaria o preço Por tudo que a prova ofereceu Depois, pra retirar o kit Foi na Bienal do Ibirapuera Também é um lugar de fácil acesso Todo mundo tá acostumado a correr na região ali Então quem corre no Ibirapuera Tá acostumado a ir pra lá também É uma região mais central Acesso bom pra todo mundo Tem metrô razoavelmente perto Tem ônibus muito perto Acesso de carro também é muito fácil Retirar o kit super rápido ali Foi na sexta-feira também Tranquilaço Tinham várias ativações Uma expo muito bacana Muito recheada Valeu bastante a pena Quem foi na expo também Valeu muito a pena Depois, as largadas Eram em quatro pontos Da cidade diferentes Isso aí foi sensacional Os 5K foram no Memorial da América Latina 10K na Praça da Sé Os 15K lá na Moca No centro esportivo da Moca E os 21K no Ibirapuera Na Assembleia Legislativa Eles montaram uma mini estrutura em cada ponto Com ônibus pra guarda-volumes Banheiros E o pórtico de largados Não tinha nada mais que isso Mas era o suficiente pra ter a prova A arena mesmo ficou na parte da chegada E já falo sobre isso Uma observação O guarda-volume Não funcionou muito bacana Tinham assim 3.500 pessoas em média Pra cada distância E na minha distância Tinham 3 pessoas com caneta Pra anotar o número na sacola Pra 3.500 pessoas Então você imagina A fila que se formou Quando deu a largada Tinha gente deixando o kit lá No ônibus ainda Então acho que não funcionou muito bem Essa parte do guarda-volumes Não tava muito bem resolvida Durante a prova Em todas as distâncias Aí tinha hidratação com água Cada mais ou menos 2,5 km a 3 Então nos 21 Tinham 7 postos de água Tinha mais um posto De isotônico da Gatorade E mais um ponto de gel Da dobro Nos 15k tinha só isotônico A mais né E nos 5k e nos 10k Apenas água Tinha torcida no percurso inteiro Vocês viram aí Tinha 4 lugares de torcida A galera tava agitando demais Tava realmente muito bacana Com banda Com DJ Com torcida Tava muito legal Tava muito legal De verdade E na chegada As medalhinhas A minha de 21 Na cremosa dos 15 Pesada Bonita De ótima qualidade A Nike caprichou Nas medalhinhas ali Muito, muito, muito mesmo Por mais medalhas Como essa Como lembrança E depois Na chegada Tinha uma arena Incrível Tinha bar com cerveja liberada Tinha food truck Aí você tinha que pagar extra Tinha algumas ativações Pra você retirar Vários brindes Ali dos parceiros E patrocinadores Tinha sorvete Tinha um monte de coisa E tinha área VIP Também pros convidados Que eu não cheguei a tempo De pegar minha pulseirinha E lá estamos distribuindo Uns brindes Muito top E tinha DJ com música Tinha um monte de coisa Pra tirar foto Tinha várias coisas Muito bacanas A arena realmente Tava sensacional Muito incrível Muito legal Pera aí Agora me olhou Que a cremosa Tava na parte baixa Ela fica mais baixa Que eu ainda Do que já era Então ficou Ficou realmente muito legal Outra observação Na chegada De novo O guarda volume Nossa A cremosa Ficou uma hora Pra pegar A mochilinha dela Do guarda volume O meu foi super rápido Eu literalmente Cheguei lá Tinha duas pessoas Na minha frente Peguei Me troquei Então a cremosa Chegou nos 15 quilômetros Foi pegar o guarda volume dela Eu tava correndo ainda Cheguei depois de meia hora Cheguei Peguei o meu guarda volume Me troquei E fui encontrar ela Ela não tinha pego O guarda volume dela Então em alguns dos ônibus Teve algum probleminha ali De logística Quanto a devolução dos volumes Como teve também no começo Na guarda dos volumes Essa é a única observação Que eu tenho de negativa De pontos a melhorar Pra essa prova Porque o resto Foi muito redondo Foi impecável Foi o percurso Foi maravilhoso Por mais que tenha subidas Descidas Era tudo novidade Ruas novas Correr na radial leste Correr em lugares Que você não faria normalmente Que não tem outras provas disponíveis Eu apoio muito Eu sei que é difícil isso É muito difícil Mas eu apoio demais Que tenham mais provas Em locais diferentes Uma outra observação positiva Dessa vez A logística Que eles fizeram Foi incrível Eu via o último colocado Do outro lado Muitas vezes E a galera Já com ônibus Com van Com um monte de caminhão Já liberando a via Já recolhendo tudo Então a logística De liberação de vias Foi algo que eu literalmente Nunca vi na minha vida O último estava indo E a via estava liberada Atrás já Então algo incrível Parabéns pra quem Elaborou a logística Eu sei que não foi fácil Mas parabéns ali E valeu muito a pena No geral Uma prova maravilhosa Valeu cada centavo Que a gente pagou Pra essa prova aqui É isso né Cremoto É isso Mais alguma observação? Tô com fome Vamos pra casa então Você também correu A Nike Run CP Aqui em 2024 5, 10, 15, 21 Alguma coisa Que eu não disse Nesse vídeo Escreva nos comentários Vamos trocar umas ideias E nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço Tchau Tchau Tchau